O caminho para se tornar um mestre como um campeão Cada um com sua individualidade, com um poder nas mãos É a elite da elite entre cada região O pináculo da força em constante evolução Vindo a cabeça em batalha, os limites se quebrarão É isso que faz um campeão Eu desde aqui de palete nasceu o campeão Eu queria completar, então rede, garanto que cê não Irá me vencer, não importa o qual seja forte Por deixar super em você, deixa a potência do bastóris E de mágica Abra, catá, bra, raca, zã Eu admito, você é forte, mas tem tanto Que importa o título, o de mais forte de tanto Ouçam o jeito de um dragão Perante a mim, sou com o pirão Você não fez sua batalha, certeza que cheque mande Com baratos vermelhos, chariçados e dragonantes Entre gerações, é onde eu tô É a elite de caldo, campeão de jantô E mesmo que cê me fez, não vence, não Não tem o pirão, vence do tipo dragão Vem, 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 vem Vigido como é, se eu não serei vencido por ninguém Vem, vem, vem Como água, sou a correnteza que irá além Então só deixe fluir Que carona cê vai Livre como um milórdico De que, let's go, let's go Mãe da água, artista da chuva Pergunta se vê, sua resposta é nunca Sou campeão, disso você sabe Mas eles quem são? E Steve Wallace Conhecendo você mesmo, saber os limites que o acidente tem Vem, 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 vem No topo da região Acima dos quatro três Quem conquistou A essência E a garapa dirá A elite da elite entre cada região O bináculo da força em constante evolução Embacáveis em batalha, os limites se quebrarão É isso que faz um campo Pra vencer jamais A força que tem o razão Entenderá como se faz Pra vencer como um campeão No caminho da vitória Acima dos quatro Quem conquistará A mão mais forte entre atores Na história Toda região Um campeão Soltamento da criação Tem bom espaço Além da compreensão Mas quem é Deus? Nós conhecemos o trio Mas quem é seu? Quem é o Criador? Crilo A boa da minha mão Nossa, sem comparação Você quer vontade E vai de alguém Mesmo que tem escala E derrubar Vocês sabem dizer E eu também Tudo no barão na areia Suços, suas pernas Assumem Toda vida presa Só tem medo Tudo é se ouvir Tipos diferentes É só luta de amor Isso ainda é só um ponto Da campeonização Tanto não é preto e branco Acho que esse é o encanto Durante muitos anos Pude parar pra aprender Erros não somem entretanto Sua morte ensinou tanto Não é sobre ter força É sobre amar E eu aprendi Sua vontade explode Como um bocão Em erupção No equilíbrio Pague-se nos caminhos Do coração Quando eu carona Lutei minha vida toda Te passo minha coroa Você é campeão Destreza com agilidade Sai e ferocidade União de corações Pra ser mestral dos dragões Mostrando tudo o que sabe Equilíbrio Defesa, ataque Especificação Apenas tipo o dragão Veja nitida a diferença Só lua, gol, a não importa Eu tenho todos Já digo ao rei Draco Por toda uma força imensa Fora de controle Te apresento Rack Soros Soros Não poderá vencer jamais A força Que tenho Nas minhas mãos Entenderá como se faz Vencer Como um campeão No caminho da vitória Acima dos quatro Que estarão Uma sorte de treinadores Da história Cada região Um campeão Sobre o brilho da lua Onde a beleza exala Mesmo de forma tão pura E nos fará Ruar E nos fará Juntas na carne voar Assim são as fadas Esse meu jeito de viver Sei que ninguém nunca foi igual Pra minha vida refazer O bem vencer o mal Jornadas Culturas Pessoa Abrir com os destinos Batalhas Estou Como o choque do trovão Por cada região Acima de mim Sobre minha coroa Olhado sem fim Por essa região toda Campeão dos campeões Vou mostrar como se faz Já está agora do show É tudo de planta marra Um homem que nunca perdeu Ser forte Mas nunca mais forte Que eu Naga Só tem um monarca Pra se perceber Que o rei Só eu A elite Da elite Que persiste Não desiste Eu sairei vencedor como sempre Minha alma rende combustão Eletrizante O combate entre a gente Vamos ver quem é o maior campeão Não poderá vencer jamais A sua história que tenho nas minhas mãos Entenderá como se faz Pra vencer como campeão Não poderá vencer Nunca me lutar Vitória Acima dos quatro Que estarão Mas as fortes treinadores Já a história Já a região Um campeão Sempre soube que eu posso ir além Algo encanto que eu não conheço Não tem Então me resgardei Lembrei E ainda mais eu treinei Nunca fui bom com escolhas Por isso eu levo os três Me digam os aros lendários Todos eu capturei Me diga Show Foi uma jornada e tanto Mas nossos limites vão muito além de canto Se gostou Não tem Toda A O Amor A A A A A A A